Bom dia, meus amores! Bom dia, meus amores! Eu de novo com essa roupa azul, né, meus amores? Não é que eu não tenho roupa de frio, e aqui tá frio, então é o que eu visto é ela, meninas. Eu não tenho, porque aqui a gente não é acostumado com frio, nós não compramos roupa de frio. E quando o friozinho vem, nós sofrem, né? Tem que comprar, porque eu só tenho essa aqui. E aí eu só uso ela. Aí também é pouca hora, daqui a pouco o frio vai embora, né? Então tá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Meninas, eu tava pensando em não fazer vídeo, mas a saudade é grande. Eu começo a lembrar de vocês, começo a sentir saudade. Ah, vou fazer um videozinho aqui, nem que seja pequenininho, mas daí eu faço um videozinho pra minhas filhas. Olha, vocês estão vendo ali, eu vou dobrar roupa, vou dobrar com vocês, vou aguar as plantas, vou lavar louça e vou jogar uma água na área e vou fazer crochê com vocês. É só o que eu vou fazer hoje. Por quê? Eu tô pura aqui de crochê. E aí eu falei, não, eu vou deixar pra limpar a casa amanhã, que daí eu faço um vídeo de limpeza. Hoje vai ser só isso aqui mesmo, que eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Minha cozinha ali tá cheia de louça, fogão sujo. Daí eu vou lavar a louça e vou limpar o fogão. Aí eu vou levar vocês comigo e nós vamos crochetar, tá bom? E vou, ah, gente, o que eu vou falar pra vocês, o meu armário, eu preciso limpar o armário ali. Menina, derramou, mas tá uma bagunça dentro do meu armário, eu vou tentar mostrar pra vocês. E eu preciso, porque ontem eu fiz uma reposiçãozinha de comprinha, bem pouquinho, porque eu não vou fazer pra vocês, assim, dizer que eu vou fazer vídeo de compra, porque, gente, eu não faço compra por mês. Por quê? Se você não come, como? É porque o dinheirinho que entra, eu vou lá e compro uma coisinha. Eu faço crochêzinho e vendo, eu vou lá e compro uma coisa. Faço outro crochêzinho e vendo, eu vou lá e compro outra. Ah, então, nunca, assim, fazer a compra do mês, tá bom? É o que vai juntando, eu vou comprando. Mas eu quero dizer pra vocês, pra alegria de vocês e a tristeza de Satanás, não falta nada pra mim, Jesus provei tudo, tá bom? Quando eu penso que eu tô sem carne, Jesus envia alguém, traz uma dúzia de ovos, traz um pacote de coxa pra me assar. Gente, Jesus tem cuidado de mim, que vocês não imaginam. Eita mulher que é protegida pelo grande Deus, sou eu. Então, eu sou muito feliz, muito grata ao Senhor. Jesus cuida de mim, meninas, no mesmo detalhe. Então, eu falo assim, Jesus, passa aqui em casa, Jesus. Leva as dores, Jesus. Leva a tristeza, Jesus. Passa aqui em casa, Jesus. Todo dia eu convido ele pra passar na minha casa. Porque, gente, eu fico emocionada, porque falar de Jesus pra mim, eu me emociono. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu aceitei Jesus, eu tinha a média dos 10 anos de idade. Saí da presença de Deus algumas vezes, quando era jovem. Mas eu voltei e agora eu abracei com ele tão forte, tão forte, que eu não fico mais sem ele. Ele é bom, não é? É maravilhoso. Eita glória! Meus amores, eu vou ligar aqui. Meninas, minhas sementinhas tão nascendo. Cês acreditam? Graças a Deus. Deixa eu andar meio rápido aqui. A água tá derramando, gente. Cês sabem que a água tá tão cara. Não dá pra tá derramando. Ô, Jesus amado. Tá enganchado ali. Não tá pra tá derramando água não, né, gente? Então, vambora goar aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meio sementinha, ó. Tem que jogar bem de levinho, gente. Tá nascendo, gente. Meio sementinha tá nascendo, ó. Bastante sementinha. Deixa eu arrumar aqui. Meu irmão tá mandando mensagem aqui pra mim. Ô, Jesus. Ali tem que ser bem levinho, gente. Tá nascendo bastante sementinha. Eu vou plantar, gente, mais ali. Acho que eu vou até plantar agora com vocês ali naquela caixa. Porque o que tinha ali, meu irmão arrancou, né? Aquela cebola, ele levou pra ele. Aí eu vou plantar ali. Eu acho que eu vou plantar couve. Eu vou plantar alguma coisa ali. Agora eu vou dar uma pausada aqui. Já, já eu volto. Meus amores, já goei. Goei todo mundo. Agora eu vou pegar os lixos pra pôr lá fora. Todo mundo agora. Essa aqui eu não aguei, não, porque ela tá úmida. Sabe? Os gatos passam a noite bagunçando aqui, gente. Todo dia eu cobro a mar. Todo dia tá descoberto. Vai soltar essas águas aqui. Pera um pouquinho. Tá quebrado ali, gente, ó. Escorre tudo aqui, ô, meu Deus do céu. Tanta coisa pra arrumar, né? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui. As sementinhas, ó. Ó. Tudo nascidinha já. Graças a Deus. Tomara que bicho não come, né, gente? Porque umas vezes eu plantei e parecia um bichinho comeu tudo a minha semente. Aqui que tá bem bonitinho, ó. O coentinho nasceu tudinho, graças a Deus. Minha cebolinha tá ficando bonita. Meu pé de abuticaba. Ó, ele tá carregando de abuticabinha, gente. Tomara que chove logo, né? E esse pé de abóbora continua aqui. Eu nunca entro ali pra me ver se tem abóbora. Se não tiver, eu vou arrancar ele, gente. Precisa arrancar porque fica só tomando aqui, né? E aqui eu vou plantar. Ó, eu vou plantar porque não tem nada. Ali tem os pés de couve nascendo, meninas. Olha ali. Olha, tem couve nascendo. Aham. E tá essa bagunça aqui, gente, ó. Acho que nem tem abóbora. Vou arrancar isso aqui, sabia? Olha, meus amores. Agora eu vou dar uma secadinha aqui na área. Vocês estão me vendo? Aqui. Eu joguei água e ia dar uma secadinha aqui pra mim. Dobrar uma roupinha ali com vocês. Lavar uma loucinha. E ir pro crochê, né, gente? Ir pro crochê porque tô muito apurada aqui com as minhas encomendas, gente. Tem que trabalhar, meus amores. Ai, ai. Meus amores, como que vocês estão, minhas princesas? Meus príncipes? Vocês estão bem? Se vocês não estiverem bem, vocês vão ficar bem em nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Se você estiver doentinho, papai do céu, possa passar no lado de vocês nesta manhã. Ô, mãe. Sai daí. Posso curar vocês. Fazer um milagre na vida de vocês, né? Porque é muito difícil. É muito ruim ficar do dó. Bora, meus amores. Passar, dobrar uma roupinha aqui, meus amores. Tem um monte de roupa pra guardar, sabe? Vai ter que esperar o Arturzinho acordar. Pra mim, dobrar. Deixa ele dormir lá. Tá de férias, né? Deixa ele descansar. Aqui o shortinho do Caio. Saudade do Caio. Saudade do José. O José, se Deus assim nos permitir, amanhã ele vem. Porque ele tem dentista, né? Ele vai vir. Eu não sei se o pai dele vai levar depois de novo. Eu vou. Guardar lá pra dentro essas roupas. E vamos lavar a louça junto. Aí nós vamos pro crochê. Guardar ali dentro. Meus amores, olha. A comprinha. Que eu comprei ontem, né? Que eu falei que ia mostrar pra vocês. Comprei esse macarrãozinho. Galo. Cebola. Ó. Isso aqui eu vou. Vou gerizar, né? Que não foi lavado. Olha a minha pia. Cheia de louça. Mostrar pra vocês. Aqui tem o fogão. Pra mim limpar. Tá? Comprei. Esse é um quilo de feijão. A gengibre. É, esse aqui é o gengibre, né? É gengibre. Um pacotinho de amendoim. Dois pacotinhos de arroz. Ó. Um parborizado. Né? E o outro com um. As crianças. E esse aqui foi minha compinha, gente. Tem a laranja. Ó. Comprei. Eu trago assim. Na caixinha. Por conta que eu venho de bicicleta, né? Aí. Eles me arrumaram no mercado. Isso aqui também eu vou gerizar. Já deixei lavadinho. Porque eu desci as crianças a chupar, né? Ela tá limpinha. E comprei também aqui. A ração. A ração dos gatos. Vou guardar. E o amaciante. Essa foi a comprinha. Ah. Comprei carne, né, gente? Comprei carne. Mas já tá na geladeira. Queria estragar, né? Minha geladeira tá precisando de uma organização que tá bem bagunçada. Olha. Aí eu comprei esse aqui, né? Para as crianças. E comprei o iogurte. Foi coisa de criança. Porque tem bolacha aí, né? Eu não comprei muita coisa, né? E a geladeira tá nessa situação. Preciso organizar urgentemente. É o que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a situação. Tá aqui, ó. Ó. Dá pra vocês verem, né? Aqui, ó. Derramado nesse cal. Tá uma bagunça aqui. Eu quero limpar isso aqui tudinho. Aí eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês alguma coisa, tá? Antes disso, eu vou... Escolher um feijão aqui com vocês. Eu tenho que pôr um feijão de molho. Meu feijão acabou. Ó, meus amores. Esse feijão aqui, ó. Dá uma escolhidinha nele. Pra mim, colocar de molho, né? Pra tirar aquela toxina. O feijão limpo, né? Mas esses dias, gente, eu achei uma pedra enorme no feijão quando eu tava comendo. Vocês acreditam? Entendesse? Então, certo mesmo é escolher. Essa vasilha aqui, ela é da Tapoer. Ela é uma vasilha pré-cozida. Você coloca aqui, coloca água quente no feijão. Menina, é poucos minutos que o feijão tá cozido. Eu vou escolher. Vou pôr de molho, tá bom? Já eu volto. Meus amores, ó. A minha chaleira. Ó, a água já tá aqui, ó. Eu vou pôr aqui no feijão. Pôr aqui no feijão, tá? Eu falei pra vocês, eu gosto de passar uma água quente. E deixar ali, mas eu não vou cozinhar e pôr almoço, porque eu tô sem feijão. Eu vou... Eu ia pôr o limão, mas eu nem vou pôr. Vou deixar aqui. Eu vou lavar a louça aqui com vocês. Eu vou lavar uma loucinha aqui, meus amores. Não é muita louça, não. Quando eu terminar aqui, eu vou ajeitar o armário ali com vocês. Pra mim fazer crochê, gente do céu. Mas dona de casa não para, né, meninas? Não para, olha. Eu tenho que fazer crochê. E... E da manhã em diante, eu vou tá com duas crianças, né? Vai ser muito corrido pra mim. Eu vou tá com o José e o Arthur. Né? Eles vão passar as férias aqui comigo. Vai ser muito corrido. Eu vou... Você sabe que com duas crianças, já as coisas já bem, né? Aumenta mais. Mais serviço, mais casa pra limpar. Mais conteúdo pra vocês. Mais roupa pra lavar. Eita maravilha. Mas é bom, né, gente? Tem a avó aí, vai me entender. É maravilhoso, né? A gente ter os netinhos da gente perto da gente. Muito bom, muito importante. Meus amores, ó. Busquei uma água sanitária ali pra me passar a pia, tá? Já passei naquele lado ali, ó. Já passei naquele lado ali, ó. Tudinho. Deixar um pouco de molho aqui pra... Porque a pia você tem que desinfetar, né? Essa pia. É a pia e banheiro pra nossa casa. Nós temos que usar bastante água sanitária. Porque aonde tem muitas bactérias, né? A gente lava. Queira ou não, fica com tica de gordura. Por mais que você cuide, mais fica a gordura no forro. Às vezes fica nos móveis. Porque eu mesmo não vou falar pra vocês que eu passo pão todo dia nos móveis. Não, porque eu não dou conta, né? Eu tenho que trabalhar. Então eu limpo uma vez por semana no armário. Às vezes passa até mais, né? Aí eu vou colocar aquelas frutas ali de molho. Tem o fogão pra limpar aí, né? Só vou limpar o fogão depois que eu dar uma ajeitada aqui na pia. Pra mim começar a limpar o fogão. Porque tava muito entupida aqui. Muita louça. Então, mas graças a Deus, ó. Já tá bem, já dando uma organizadinha melhor aqui. Meus amores, agora eu vou limpar o fogão aqui. Vou limpar aqui no fogão pra mim. Colocar o feijão a cozinhar, né? O feijão tá de molho ali. Mas eu vou demorar mais um pouquinho. Já vou pôr ele pra cozinhar lá pras nove horas. Pra ele ficar bem no... Amolecer bem, né? Eu mesmo cozinho. A gente, quando a gente mesmo cozinha, né, gente? A gente cuida do fogão pra não tá sujado, né? Aí eu não preciso tá lavando a boquinha todo dia, né? É ótimo. Quando a gente mesmo cuida da coisinha da gente. A gente sempre tem aquele cuidado. Pra facilitar a nossa vida, né? Nós, artesãs, dona de casa. Nós procuramos facilitar a nossa vida de todo jeito. Porque senão, minha filha... Nós só vivem trabalhando e não... Só limpando casa, fazendo tudo. E nós não faz crochê. E eu tô muito apurada. Muito apurada mesmo. Gente do céu. Tá fácil, não. Pronto, meus amores. E já tá pronto. Agora eu vou só apanhar ali as frutas de molho, né? Vou pôr aqui. A água sanitária tá ali, ó. Vou pôr de molho. Tá, minha filha. Precisa pôr muito não, tá? Vou pôr de molho. Deixa eu pôr de molho. Depois você... Ingeriza, né? Já... Todo mundo aqui. Enxerga aqui um pouquinho. Depois só pega o enxago, né? E vou... Agora eu vou cuidar aqui. Vou mexer aqui agora aqui no... No armário. Só um pouquinho. Meus amores. Agora eu vou... Vou limpar aqui. Relaxa. Gente, aqui é um pouquinho meio escuro. Olha. Quer dizer, não sei como que derramou, gente. Esse chocolate aqui, vocês acreditam? Olha. Eita, meu pai do céu. Peraí, gente. Vou... Eu vou deixar essa caixinha que eu vou ter que lavar ainda. Né? Peraí um pouquinho. Meus amores. Coloquei um pouquinho de detergente de coco aqui, ó. Pra me dar uma limpada aqui, tá? Vai ficar um pouquinho meio escuro. Porque... Ai, ai. Aqui é meio escuro mesmo. Vou dar uma limpada aqui bem... Bem generosa. Aí depois que eu organizar aqui... Daí eu vou limpar aqui, tá? Vou dar uma boa... Boa caprichada aqui. Graças a Deus. Vai ficar tudo limpinho. Passar esse outro aqui pra secar. Ai, aqui já tá pronto. Agora eu vou ali pegar o... Eu lavei, né? Lavei o paninho, ó lá. Praticazinho. Tá ali, ó. Vou pegar ele pra colocar ali. Meus amores, olha. Eu organizei tudinho. Olha, menina. Como é pouquinho a compra, né, ó. Eu coloquei aqui, ó. As bolachinhas das crianças. Ó. Aqui tem bolachinha também. Ali também tem. Porque aqui é melhor pra mim. Fica mais baixo. Aqui é arroz, né? Ó. Eu enchi aqui, ó. Aí pra mim pegar... É melhor pra mim. Sabe? Aí, coloquei. Aqui não tem nada dentro, não. Então, graças a Deus, tá tudo organizado aqui. Graças a Deus. Aí, os produtos de limpeza. Coloquei aqui, ó. Tá tudo aqui os produtos de limpeza. Tem umas casinhas de aranha por aqui ainda. Ó. Graças a Deus, tá tudo organizadinho. Graças a Deus. Tem um... Passar um paninho por aqui, mas aqui já... Só pra poder dar um brilhozinho nessas coisinhas que a gente pega, né? Eu já limpei aqui. Uma coisa que mais eu mexo, aí não suja muito, né? O que mais suja aqui é a geladeira, onde as crianças pegam com a mão. Aí, tá tudo limpinho. Graças a Deus. Meu bom Deus. Aqui quebrou faz um... Nunca achei, sabe? Só acha diferente. Ai, que tá bom. Agora eu vou passar um paninho aqui na geladeira. Pra mim trabalhar, gente. Eu tô enrolada até agora. Tá na hora de fazer almoço. Aí, eu vou passar aqui um paninho. Junto com vocês aqui. Meio escuro, né? Não dá pra ver muito. Só passar agora no paninho pra secar. Gente, eu lavei isso aqui, ó. Tá puro pó. Puro poeira. Agora eu vou escorrer essa água aqui também. Feijão já coloquei no fogo. Coloquei o feijãozinho no fogo. E vamos que vamos, né? Então, agora, só falta mesmo eu passar um paninho aqui na geladeira. Pra tirar aquele espelhinho que fica, né? Esse paninho. Esses aqui. Aquilo ali é do banheiro. Porque eu separo, né? O que é do banheiro é do banheiro. O que é de usar aqui na cozinha é de usar na cozinha. Esses aqui é de usar na cozinha. Passou um caminhão. Tá passando aqui um caminhão barulhento, meninas? Só dá um brilhozinho aqui. É só pra poder ela ficar... Não ficar manchada. Eu vou passar também, acho, com lustramóveis. Vou, Jesus. E aí, meus amores? Sentei aqui agora, meus amores. Vai dar um... 10 e... 10,50. Agora que eu terminei de organizar... Aí eu vou... Eu mostrei pra vocês, né? Que eu já tinha organizado tudo. Não tem mais o que mostrar. Foi o que eu consegui fazer hoje. Foi isso aí, né? Com vocês. E agora eu vou crochetar aqui um pouquinho com vocês. E eu vou finalizar também o vídeo. Só um pouquinho. Finalizar também o vídeo. E... E amanhã, se os papais do céu nos permitirem, estarei de volta aqui com vocês. E aí, meus amores? Comenta aí como tá a cidade de vocês. Tá bastante frio? Porque aqui no Mato Grosso... A gente não tem frio, né? Mas quando tem frente fria pra ir... Aí dá uma esfriadinha aqui. É um frio assim de pobreza fina, né? Que nem vocês viram no começo do vídeo. E... Tá meio friozinho. Agora tá gostoso. Eu liguei o ventilador. Porque tem muito pernelão. Se eu não ligar o ventilador, você não consegue trabalhar. Então, meus amores... Tô fazendo um jogo de banheiro. Tô... E vou começar agora o tapetão de 3 metros e 22. É só porque... Pra mim começar, eu tenho que assistir o vídeo aula, né? Como eu tô gravando com vocês... Aí eu tô fazendo esse aqui... Enquanto eu finalizo o vídeo... Pra mim começar a fazer ele. Né? Começar a fazer ele. E é uma correria, né? A gente dona de casa não é fácil. Mas graças a Deus... Vida de crocheteira, dona de casa... Não é fácil, não. Mas Deus é bom o tempo todo, né? Se tem encomenda... Vai ter dinheiro pra nós comprar nossa comidinha, né? Porque aqui a responsabilidade da minha casa é tudo minha. Eu sou sozinha. Eu sou responsável pela água, luz, internet, por tudo. Sem internet eu não trabalho. Né? E sem luz também eu não trabalho. Porque como que eu vou gravar no escuro? Então eu dependo de tudo. Eu dependo da água, eu dependo da luz. Eu dependo da internet, né? Mas graças a Deus... Meu Deus, aquele Deus que tudo pode nunca deixou faltar. Até hoje tá tudo no controle. Minhas continhas tá no controle. Graças a Deus. E que Deus abençoe vocês. Gente, quero pedir carecidamente pra vocês. Muito obrigada pelos comentários. Continua comentando. Dá, manda, deixa o coraçãozinho, tá bom? Assiste o vídeo até o final, tá? Me ajuda aí, meus amores. Me ajuda aí, meu canal crescer, tá bom? Que Papai do Céu abençoe vocês. Tenha uma ótima tarde, abençoada. Na presença de Deus. Uma ótima noite. Que Papai do Céu fique com cada um de nós. Tchau, tchau, meninas. Hoje é 16... Hoje é 16 ou 16, mas acho que é 17. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.